Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Filipe Fizz, meu nome é Lucas Santos Hoje eu só tô passando aqui, cara, pra realmente falar pra você de uma coisa que aconteceu comigo Esse vídeo não tem intenção de passar um conteúdo fodástico pra você sobre alguma coisa É realmente uma coisa que aconteceu comigo, talvez pode estar acontecendo com você Que é quando você vai dar a ordem de compra no home broker do Banco Inter, ele dá rejeitado direto Cara, eu tentei quatro vezes seguidas esses dias atrás, deu rejeitado, eu olhava o dinheiro, tava na conta e falava Meu, o que que tá acontecendo que realmente eu não tô conseguindo comprar as ações? E, cara, uma coisa que pode estar acontecendo com você, que aconteceu comigo também Primeiro de tudo, é você colocar a ordem no mercado fracionário Que é você adicionar o F no final e tentar comprar uma cota de 100 Cara, é um erro bobo, sim, mas às vezes ali na correria, na desatenção, você pode estar adicionando o F na frente E aí você vai comprar uma... você não vai comprar uma cota de 100, você vai comprar menos Então se você colocou o F e você tentou comprar uma cota de 100, ele vai dar rejeitado direto Outra coisa, cara, é que no home broker do Banco Inter, ele tem um delayzinho ali Quando você vai colocar o seu dinheiro na conta Então, exemplo, tem muitas pessoas aí que abrem a conta nova no Banco Inter E falam, pô, vou abrir a conta pra usar o home broker do Banco Inter que é mais simples e tudo mais Faz a conta, coloca o dinheiro lá e tenta fazer a ordem de compra Cara, vai dar rejeitado porque o Banco Inter tem um delayzinho ali de dois ou três dias Então, cara, se você transferir o seu dinheiro, se você receber o seu dinheiro de um pagamento e tudo mais E vai tentar comprar as ações, muito provavelmente vai dar rejeitado por causa desse delay Então se você quer comprar essas ações, cara, tenta deixar aí já tudo certinho, esquematizado de dois a três dias Se possível, até um pouco mais pra você não correr esses riscos Mas hoje eu só quis trazer pra você aqui É um fato que, meu, eu procurei na internet e não vi ninguém falando e tudo mais Então aconteceu comigo, fui buscar saber mais informações E eu espero que esse vídeo possa ajudar você Porque, cara, realmente vale a pena você deixar tudo ali organizado Pra você não ser prejudicado pelo preço de uma ação Galera, meu nome é Lucas Santos Esse aqui é o canal Eu Falei Fiz Valeu mais uma vez! Tchau, tchau, tchau